Olá, meu nome é Michelle e eu vou falar sobre a vida longa das válvulas de controle. Esse artigo está presente na revista Mecatrônica Atual, Automação Industrial de Processos e Manufatura e é um trabalho referente à disciplina de controle e automação de processos químicos 1. Então, as válvulas de controle são amplamente utilizadas na indústria. Todas as indústrias possuem uma planta industrial e nessa planta tem a malha de controle, que é composta pelo sensor, pelo controlador e pela válvula de controle, que é quem faz o controle final do processo e controla as variáveis de processo, como pressão, temperatura, nível, tudo de acordo com a malha e com seu ajuste. Então, é necessário que essas válvulas estejam sempre em perfeitas condições, funcionando corretamente e de forma segura. Por isso, é necessário que se tenha uma tensão maior no seu funcionamento. Qualquer alteração no funcionamento da válvula, ela gera um comprometimento da planta industrial. Pode levar a paradas inesperadas, a prejuízos e até mesmo acidentes. Então, a melhor forma de evitar a ocorrência desses problemas é fazer a manutenção das válvulas de controle. Para essa manutenção, utiliza-se os posicionadores, que são acessórios da válvula de controle e contribuem para a otimização do funcionamento da válvula. Auxiliam também numa melhora da eficiência e contribuem com o incremento da informação em tempo real, possibilitam o monitoramento e, assim, indicam a necessidade de uma intervenção. Existem os posicionadores digitais e os posicionadores analógicos. No caso da manutenção, utiliza-se o posicionador digital. Essa facilidade que os posicionadores têm de fornecer informações sobre o estado da válvula é chamado diagnóstico de válvula. Os diagnósticos foram implementados com o intuito de obter uma melhora da qualidade de operação das válvulas de controle, de indicar a necessidade de intervenção, indicar como está o funcionamento da válvula, identificar problemas ocorridos e evitar possíveis fax. Para fazer esse diagnóstico, são utilizados protocolos de comunicação digital, como HART, Prof. Bus e Feldbus, que são protocolos que transmitem informações e variáveis do processo do instrumento para o sistema de controle. E a configuração do diagnóstico só pode ser feita por meio de um dispositivo digital que seja compatível com o posicionador. Os primeiros diagnósticos que surgiram, eles tinham como objetivo identificar o problema e evitar que ocorresse novamente. Mas, com o tempo, viu-se a necessidade também de fazer a prevenção do problema. Por isso, implementou-se os novos diagnósticos, que são os diagnósticos de manutenção e de desempenho. Os diagnósticos de manutenção, eles ocorrem antes da falha. Por isso, são também chamados diagnósticos de manutenção de segurança. Todos os tipos de diagnóstico, eles possuem parâmetros configuráveis. Nesse caso, o usuário faz uma pré-configuração, através dos parâmetros, para avisar quando a válvula atingir algum tipo de deterioração, algum tipo de fadiga, de sujeira, e então ver a necessidade da intervenção. Existem três tipos de diagnósticos de manutenção mais usados, que são os contadores de reversão, de batida de fim de curso e o de percurso. O de reversão, ele indica quantas vezes a válvula muda o sentido do movimento, por exemplo, abrindo ou fechando, ou vice-versa. Indica um desgaste nas suas partes móveis e indica também a possibilidade de uma substituição das vedações. Nesse tipo de diagnóstico, pode ser configurado um alarme, que avisa quando o número de reversões vai ultrapassar o limite que é considerado seguro. O de batida de fim de curso indica a manutenção específica nos batentes da válvula e mostra o nível de desgaste dela. O de percurso indica o percurso total feito pela válvula e atuador. Então, quanto maior for a utilização da válvula, maior vai ser o desgaste. Esse desgaste mostrado no de percurso é no percurso total da válvula. Então, nos três tipos de diagnóstico, é indicado o nível de desgaste da válvula. E nesses três tipos, pode ser configurado um alarme, através de parâmetros, que avisa quando o funcionamento está inadequado, ou seja, quando ultrapassa o limite que foi determinado ser o de segurança. Além disso, o diagnóstico de manutenção, ele pode estar associado com o tempo. A manutenção pode ser feita com base temporal. Outro tipo de diagnóstico é o diagnóstico de desempenho, que faz uma análise do desempenho total do sistema. Faz uma análise histórica do comportamento do controle da válvula. Então, através de algoritmos, eles gravam na memória dados de testes de variáveis para, posteriormente, serem comparados com medições atuais. E assim, conseguir ver se o sistema está de acordo, ver a performance do sistema e fazer uma análise posterior para a tomada da decisão da manutenção. Os três tipos mais comuns de diagnóstico de desempenho é o desvio da variável primária, a assinatura de válvula e o fator de carga. O desvio da variável primária indica o erro entre o ponto de ajuste e a real posição da válvula medida pelo sensor. Além de mostrar o desvio de forma online, ele pode gravar esses desvios no histórico. Ele possibilita a visualização gráfica e, além disso, como diagnóstico de manutenção, também pode ser preconfigurado um alarme que apite quando o desvio for acima do esperado. A assinatura de válvula é um teste realizado com o sistema, que é feito de forma offline para não prejudicar o andamento da planta. Esse teste, ele percorre toda a extensão da válvula para adquirir as pressões necessárias para a movimentação delas, em ambos os sentidos, tanto de fechar como de abrir. Esses dados, eles ficam gravados na memória e, periodicamente, o posicionador, ele faz uma assinatura de válvula para comparar com a assinatura anterior. Assim como a assinatura da válvula, o fator de carga, ele se baseia na variação da pressão. Ele indica a porcentagem da pressão que está sendo utilizada para executar o movimento de um ponto a outro. Ou seja, ele mostra os esforços mecânicos e requisitos de pressão para a válvula alcançar a posição ideal. As ações corretivas ou preventivas do comportamento da válvula vão ser determinadas pelo profissional a partir da observação dos diagnósticos e da combinação dessas informações. Então, a análise desses diagnósticos é feita através de softwares que operam em conjunto com os posicionadores e permitem a avaliação da performance, análise das informações e interpretação dos dados. Essa análise pode ser feita através de gráficos de tendência, de histogramas. Os gráficos de tendência, esse traça pontos atingidos que são gravados pelo posicionador junto com os pontos que são adquiridos ou são calculados. E aí, se coloca numa base temporal que vai indicar a situação. Então, pode ser feita a tomada de decisão de interferência ou não. E através dos histogramas, pode-se verificar qual foi o comportamento da válvula em relação à sua posição durante todo o seu funcionamento. Esse gráfico, como tem aqui no exemplo, ele é feito com faixa de posições em um eixo e a porcentagem do tempo total que a válvula permaneceu nessa posição no outro eixo. Através desse artigo, então, fica clara as vantagens de se possuir um sistema diagnosticado. Por isso, o mercado já oferece e busca sempre posicionadores inteligentes capazes de agir nessa melhoria contínua. Obrigada.